Música Nesse final de semana aconteceu na cidade de Rolim de Moura o segundo campeonato de futebol society, conhecido como a Copa Peladão que reúne vários amantes do futebol, peladeiros do final de semana O evento tem um cunho totalmente social e promove atrações no município A nossa entrada hoje aqui é 1 kg de alimento não perecível que todo o alimento arrecadado tem um fundo social para pessoas carentes do nosso município O campeonato é estilo Copa do Mundo vai jogar simultâneo todos os sábados à tarde em seis campos diferentes e o campeonato termina em junho, a premiação é 4 mil reais em geral e vai ser distribuído para primeiro, segundo, terceiro lugar bola murcha, artilheiro, goleiro menos vazado e tem um furão também, o que deixou de fazer o gol bastante divertido A intenção mesmo é fazer com que as pessoas se confraternizem afinal o Peladão não é feito para times de elite da cidade é para os peladeiros de final de semana Muitos eventos pela frente aí, agora início aqui do Peladão treinando um grande jogo aqui, o pessoal vem assistir, o pessoal colabora Como principal atração do campeonato Peladão foram convidados a participar o ex-jogador profissional Alex Dias que participou de vários times conhecidos nacionalmente como Goiás, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Vasco e além disso, times internacionais como Paris, Saint-Germain e outros e também o jogador Amaral ex-jogador profissional da seleção brasileira que passou por times como Palmeiras, Vasco, Corinthians Atlético Mineiro, Grêmio e outros Os ex-jogadores foram as principais atrações do campeonato que teve a abertura nesse final de semana Eles estão aí desde sexta-feira conversando já fizemos algumas palestras nas faculdades também em algumas escolinhas para mostrar também para a galera que Rondônia está no mapa, Rolim de Moura Estamos sendo bem tratados, a primeira vez que a gente vem eu já vim a Rondônia, mas em Porto Velho e é uma satisfação enorme poder estar aqui e prestigiar esse grande evento peladão aqui na cidade Agora hoje vocês vão jogar de igual para igual vocês vão mostrar o futebol de vocês que é um pouco mais evoluído ou é mais uma brincadeira mesmo? Não, a gente já foi jogador lá atrás agora é mais mesmo para brincar É igual andar de bicicleta, não esquece Com certeza, não esquece mas é um jogo de festa, é um jogo festivo e a gente vai tentar fazer o melhor para alegrar e tentar fazer alguns gols E aí vocês vão ficar nas duas equipes, né? Vão revezar Eu acho que sim, vamos ver o que os comandantes vão pedir para a gente e a gente vai fazer Importante, apoio ao esporte em todo o país, né? Claro, é com certeza, desde que a gente parou de jogar a gente faz alguns eventos tipo esse A cidade é acolhedora, né? Fiquei muito feliz de estar aqui conhecer os lugares onde a gente come um bom peixe onde a gente dá uma boa risada e hoje a gente está aqui, né? Como pessoas, humildes e simples prestigiam desse evento, dessa pelada que vai começar semana que vem No Brasil a gente tem rodado bastante eu também até fora do país eu tenho ido fazer esse tipo de evento que isso possa estar servindo de exemplo para as pessoas que estão começando agora, né? Acho que a gente chegou no nosso objetivo de chegar a uma seleção brasileira defender diversos clubes, né? E hoje a gente colhe de poder estar aqui demonstrando um pouco, né? Não sou a moral do 10 anos atrás, né? Porque a gente vai ficando velho foram, não é o mesmo, né? Mas é importante vir compartilhar compartilhar esse evento maravilhoso e agradecer a vocês também da imprensa que vêm aqui curtir esse evento e agradecer a vocês também